Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a sexta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2018. Solicito ao secretário-geral que chame o processo. Temos um único processo em pauta. Então, solicito ao secretário-geral que apregou esse processo. Processo 48.500.0057262018, traço 61. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira dos produtores independentes de energia elétrica, a PINI, com vistas ao parcelamento após prévia oitiva dos agentes do mercado de energia, dos pagamentos de valores pretéritos relativos às liquidações ocorridas entre fevereiro e outubro de 2018, referentes ao ajuste do mecanismo de realocação de energia, MRE. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitausa Neto, informa que haverá pedido de suscitação oral. Bom dia a todos. Senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhores diretores, senhoras e senhores presentes na sexta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Desde 2015, iniciou-se no setor elétrico brasileiro um processo contencioso, com enormes prejuízos ao país, envolvendo geradores hidrelétricos inicialmente, e que foi posteriormente estendido a comercializadores e demais geradores do ambiente de comercialização livre, envolvendo valores contabilizados e não liquidados da ordem de R$ 9,8 bilhões, valores referentes à liquidação de agosto de 2018. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINE, obteve, em 1º de julho de 2015, decisão liminar favorável na 20ª vara federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, para que a ANEL não procedesse ao ajuste do mecanismo de realocação de energia, caso houvesse geração total do MRE, em montante inferior à garantia física do MRE. Ao avaliar, em fevereiro de 2018, o mérito da PINE, a decisão preservou os efeitos produzidos pela liminar caçada, entre 1º de julho de 2015 e 7 de fevereiro de 2018, até a data do julgamento definitivo em segunda instância. Logo, após fevereiro de 2018, a PINE não estaria mais protegida judicialmente pela decisão liminar. Em 7 de maio de 2018, o desembargador federal Sousa Prudente, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu nova liminar em favor da PINE, suspendendo a eficácia da decisão de mérito da juíza da 20ª vara federal, restabelecendo, assim, a suspensão das liquidações a partir de fevereiro de 2018. Em 22 de outubro de 2018, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a decisão do desembargador federal Sousa Prudente, voltando a vigorar, portanto, a decisão de mérito de primeira instância, reconhecendo a legalidade das liquidações a partir do mês de fevereiro de 2018. Em 31 de outubro de 2018, a PINE protocolou na ANEL requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, requerendo por esse instrumento a concessão de medida cautelar para que apenas até que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da CCE, promova e finalize consulta aos agentes de mercado quanto ao parcelamento hora requerido. A diretoria colegiada da ANEL suspenda, em favor dos associados participantes da ação judicial, a cobrança de quaisquer débitos, a exigência de aportes de garantias financeiras e a imposição de quaisquer penalidades associadas aos valores pretéritos referentes ao ajuste do MRE. E que, no mérito, a CCE seja autorizada a deliberar após oitiva dos agentes do mercado de energia sobre a possibilidade de parcelamento do pagamento dos débitos pretéritos. Em 4 de novembro de 2018, a APINI impetrou, na sétima vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal, mandado de segurança com urgente pedido de eliminar, abre aspas, contra ato coator omissivo, até que a ANEL decida sobre seu requerimento administrativo. Em 5 de novembro de 2018, fui sorteado para relatar este processo administrativo. Em 6 de novembro de 2018, recebi por e-mail a Carta 84, encaminhada pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única, por meio da qual esta associação informou que refuta a possibilidade de parcelamento pleiteada pela APINI. Também em 6 de novembro de 2018, a sessão judiciária da sétima vara federal cível do Distrito Federal indeferiu o mandado de segurança impetrado pela APINI, assegurando, assim, a continuidade das operações de liquidação no mercado de curto prazo previstas para ocorrer hoje. É o que se tem a relatar. Sustentação Oral. Convoco o senhor Alexandre Lopes, diretor da Abracel, informando que tem 10 minutos para a sustentação oral. Bom dia, senhores diretores. Bom, venho aqui em nome dos comercializadores, que são também agentes credores do mercado de curto prazo, apresentar a nossa visão, visão, e que é uma visão de quem tem dinheiro a receber na liquidação e espera, hoje a data do débito da liquidação, amanhã a data do crédito, espera receber conforme as regras. Então, nós temos nos empenhados aí, em conjunto com as outras associações, em busca de uma solução para a questão do GSF, para a desjudicialização do setor, seja através de uma solução de consenso, de uma alteração legal. A própria ANEL tem liderado aqui iniciativas infralegais, mas o fato é que o mercado vem arcando desde o início de 2015 com um passivo elevado relativo à judicialização do GSF, um passivo que chegaria a R$ 9 bilhões na liquidação de hoje, segundo as estimativas da própria CCE. Com a queda das liminárias, não só a da PINI, mas também a do PROINFA, que foi divulgado pela CCE, esse valor cai para R$ 6 bilhões. Então, nós estamos falando aí de uma diferença de R$ 3 bilhões, que se refere ao passivo, mas, de fato, no processo de contabilização da CCE, considerando os créditos dos agentes também, nesse caso específico aqui da PINI, nós estamos falando não de R$ 2,3 bilhões, que era o valor do passivo judicial, mas de R$ 120 milhões, que é o valor líquido que deveria ser aportado em garantias financeiras. Lembrando que a ANEL já tomou decisões, a gente vem discutindo isso aqui com a ANEL, que pedidos de parcelamento podem ser encaminhados diretamente para a CCE, no caso, o pedido vem encaminhado aqui para a ANEL, e com o pedido de postergação, ainda que parcial, da liquidação, até que fosse julgado esse... fosse realizada essa consulta aos agentes. E nós entendemos que... concordamos com o fato de que os agentes têm que ser consultados, agora, o fato deles não terem sido consultados ou não tenha havido tempo ábero para essa consulta antes ou o pedido formalmente chegado à CCE, antes da liquidação, não justifica que os agentes, por outro lado, não recebam integralmente seus valores na liquidação da CCE ou que ela seja postergada sem nenhum tipo de correção, como era o pleito. E lembrando também que o valor, que representa 5% do passivo total, várias empresas já, inclusive, declararam fatos relevantes que possuem caixa para... inclusive, provisionado financeiramente para pagar esses valores. Então, o que a gente espera hoje é simplesmente o cumprimento das regras conforme estabelecido. Obrigado. Procuradoria. Bom dia, senhores. Eu tomei posse na segunda, venho acompanhando esse assunto já há algum tempo, participei de eventos da ANEL sobre o assunto e tenho já alguma visão formada. Não serei afoito de entrar em assuntos que eu não conheço. A PINI entrou com esse pedido na quinta-feira à noite. Imagino, supondo que a ANEL possuiria competência para fazer essa intervenção. E, segundo, imagino também com a proposta para a CCE de parcelamento. Então, seria muito importante que a própria PINI estivesse presente aqui, assim como a Bracel se fez presente, para que pudesse expor suas razões, já que parece que a proposta dela, no final das contas, fazer um acordo no âmbito da CCE. A posição jurídica da Procuradoria que coincide com a jurisprudência administrativa da diretoria é que a ANEL não tem competência e, além de tudo, não poderia, de modo algum, intervir no mercado de curto prazo e atuar de forma intervencionista no recebimento desses créditos que estão previstos na convenção e nas regras de comercialização. Ontem, o juiz da Sétima Vara deu uma decisão extremamente importante. Nós despachamos com ele e eu gostaria aqui de registrar meus agradecimentos à nossa coordenação de contencioso da ANEL e, principalmente, à Procuradoria Regional da Primeira Região, com quem temos uma interlocução diária, inclusive noturna, até às 11h30 da noite, para a minha infelicidade, ainda estávamos tratando desse assunto. E, na decisão proferida ontem, na decisão liminar, o juiz foi muito incisivo. Vou ler aqui apenas um trecho, a decisão é um tanto longa, e o que ele fala é que os ajustes a serem realizados no MRE são entre geradores de energia elétrica e decorrem da necessidade de reposicionar a produção e as garantias, conforme a regulação do próprio mercado. Essa é a posição da Procuradoria, senhor e diretor-geral. Doutor Eduardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. E vamos aqui à fundamentação que baseia a nossa encaminhamento de decisão. É consabido, conforme a análise substanciada em parecer da Procuradoria Federal, junto à NEL, que no exercício do poder geral de cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código do Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Os requisitos para deferir medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas, fumos boniores, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, perículo e mora. Conforme descrito no relatório do presente voto, em 4 de novembro de 2018, a APINI requereu, na sétima vara federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, mandado de segurança com urgente pedido de eliminar contra, abre aspas, ato coator omissivo, até que a NEL decida sobre o seu requerimento administrativo, ora em análise. A decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça foi proferida em 22 de outubro de 2018. Entretanto, apenas no dia 31 de outubro de 2018, uma quarta-feira, às 17 horas e 40 minutos, às vésperas do feriado nacional de finados, e no dia 4 de novembro de 2018, um domingo, às 22 horas e 13 minutos, a APINI recorreu ao Poder Judiciário, alegando, abre aspas, ato omissivo do diretor-geral da NEL por não apreciar o requerimento administrativo, fecha aspas. No caso concreto, o tempo previsto para analisar o referido requerimento administrativo segundo a ótica da requerente e argumentação levada ao entendimento do Poder Judiciário, deveria esta NEL ter julgado o seu pedido em apenas um dia, qual seja o dia 1º de novembro de 2018. Importa reconhecer o grande esforço executado pela NEL e por boa parte dos agentes de mercado para priorização da discussão regulatória em detrimento da judicial. Entretanto, não é compreensível o início da discussão judicial antes mesmo de ser dada a oportunidade ao órgão regulador pronunciar-se sobre o tema, levando-se com esta conduta a percepção ao Poder Judiciário de inércia ou desídia do órgão regulador na apreciação do assunto, o que não se observa no caso em questão, haja vista o exíguo ou, por não dizer, impossível tempo de se apreciar o pedido apresentado à NEL. Sobre esse expediente, antes de continuar na leitura do voto, eu queria, aqui de público, agradecer à SRM, à Procuradoria Federal da NEL, à PRF também e os diretores, porque tão logo tomamos conhecimento do sorteio do processo para a nossa relatoria, em conversa, em reunião com a SRM, levei o assunto a conhecimento dos diretores que prontamente acataram a minha solicitação de realização de reunião extraordinária. E, do momento em que decidimos pela reunião extraordinária até a reunião de hoje, houve diversas ações nossas da SRM, da nossa Procuradoria, junto à sessão judiciária do Distrito Federal, colocando-nos à disposição do magistrado para fornecer todas as informações necessárias para subsidiar a decisão do Poder Judiciário. Quanto ao requerimento administrativo, destaco a motivação trazida pela PIN para a concessão de medida cautelar pela NEL no seguinte julgado. Com efeito, pretende a associação apenas e tão somente que, em linha com o quanto vem sendo decidido pela NEL em seus precedentes mais recentes, como ambos os precedentes, Saeza, em tudo idênticos ao presente caso, incidência de débitos após cassação de decisão liminar, sem prévia celebração de acordo entre geradores e administração pública. Autorize a CCE a deliberar após a oitiva dos agentes do mercado de energia sobre a possibilidade de parcelamento dos débitos pretéritos, fevereiro a outubro de 2018, referentes ao fator GSF. No caso, alega a PINI que seu pedido é, abre aspas, em tudo idêntico ao deliberado pela NEL em relação ao parcelamento de débitos da empresa Santo Antônio Energia, Saeza, além de outros despachos que foram referenciados pela requerente e que se encontram na nota de rodapé do voto. Ocorre que, nos pedidos da Saeza e nos outros em que ocorreram parcelamento de débitos devido à perda de liminares judiciais, constava expressamente a determinação da empresa de renunciar ao litígio judicial do tema. Esta é uma condição de eficácia que tem, historicamente, sido considerada pela NEL para deliberar pelo parcelamento dos valores devidos. O único caso listado pela PINI que se assemelha ao pleito foi o pedido de parcelamento solicitado pela Associação Brasileira de Energia Limpa, a Bragel, que será explorado mais adiante no presente voto. Assim, a PINI, ao contrário da Saeza e dos outros julgados de parcelamento da ANEL, não me manifestou disposição de renúncia judicial sobre o tema. Isto, por si só, mostra que não há verossimilância entre o pedido da PINI e a decisão pretérita da ANEL no caso da Saeza e dos outros despachos. Destaco que, na própria decisão proferida em 7 de novembro de 2018, ontem, desculpe, 6 de novembro de 2018, ontem, pela sétima sessão judiciária do Distrito Federal, foi citado pelo magistrado esta condição de eficácia conforme se depreende do exerto abaixo. Abre aspas, no caso, a impetrante alega que pretende parcelar apenas parcialmente os seus débitos, ou seja, aqueles gerados após 7 de outubro de 2018, até a impetração e seguir discutindo judicialmente os débitos entre 1º de julho de 2015 a 7 de fevereiro de 2018. Na sustentação oral do Alexandre Lopes, representante da Bracel, foi bem pontuada essa questão, além da questão da necessária interlocução da CCE com os associados daquela Câmara, caso haja necessidade de parcelamento de débitos privados. Agora, o que nós colocamos aqui é que haver a discussão apenas do parcelamento dessa parte sem discutir o todo não é possível. Em verdade, como mencionado, o pleito da PIN se assemelha ao pleito realizado pela Abragel e julgado pela ANEL por ocasião da primeira reunião pública ordinária. Naquela oportunidade, a Abragel, após a perda de liminar favorável no Supremo Tribunal Federal, solicitou o parcelamento dos débitos do ajuste do MRE. Pela relevância, reproduz o parte do voto do diretor-relator, então, doutor André Pipitone da Nóbrega, que negou o pedido de parcelamento da Abragel. Essa diretoria colegiada vem firmando jurisprudência quanto à possibilidade de se deferir o parcelamento em até seis liquidações dos débitos acumulados no mercado de curto prazo em decorrência de decisões liminares, judiciais liminares relativas ao ajuste do MRE, extintas em razão da repactuação do risco hidrológico. A ênfase na repactuação é relevante, haja vista que a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que os parcelamentos podem ser deferidos mediante acordo entre a administração pública e os agentes setoriais. Nos acordos, os agentes decidiram espontaneamente abrir mão de eventual decisão judicial que suspendesse a exigibilidade da aplicação do ajuste do MRE, e ainda desistir e renunciar aos direitos sustentados em juízos. Destaques no voto original do voto. Portanto, a ANEL negou o pedido de parcelamento da Abragel por não renunciar à discussão judicial, tal como jurisprudência firmada por esta diretoria colegiada. Importa registrar que, apesar desta negativa da ANEL, todos os associados da Abragel realizaram o pagamento à vista de seus débitos da ordem de 140 milhões. Apresento outra jurisprudência também julgada pela diretoria da ANEL por ocasião da mesma reunião pública que indeferiu o parcelamento da Abragel referente agora ao pedido de parcelamento solicitado pela empresa energética Fazenda Velha S.A. Sobre este pedido a diretoria decidiu por autorizar a cobrança dos débitos do ajuste do MRE em até seis parcelas A motivação dessa decisão consta no voto do relator também diretor André Pepitone da Nóbrega que reproduzo a seguir No caso observa-se que a requerente ao repactuar o risco hidrológico e desistir da ação judicial abriu mão de decisão judicial vigente razão pela qual solicitou pagamento dos débitos em no mínimo doze liquidações Assim julga-se como medida proporcional e suficiente afastar a aplicação do parágrafo quarto A do artigo décimo da resolução normativa 552 de 14 de outubro de 2002 no que tange aos débitos da interessada acumuladas no mercado de curto prazo referentes à medida judicial liminar relativa ao ajuste do MRE extinta em razão da repactuação do risco hidrológico bem como autorizar a cobrança dos débitos em até seis parcelas Assim senhores diretores as decisões da ANEL têm sido claras e inequívocas quanto a possibilidade de parcelamento de dívidas devido a perda de liminar judicial desde que haja a decisão pela desistência da ação judicial O sinal emitido pela ANEL visa estimular a discussão regulatória de temas do interesse do setor elétrico como se espera e é sempre clamado pelos agentes do setor na grande maioria dos casos No caso concreto a alegada relação de identidade entre o pedido da PIN e o julgado da SAESA e de vários despachos listados em sua petição inexiste motivo pelo qual não há verossimilhança das alegações apresentadas Fumos Boniures Quanto ao requisito de dano irreparável ou de difícil reparação o perículo imora ressalto que apesar de acontecer hoje o débito da liquidação financeira do mercado de curto prazo de setembro de 2018 e que os valores contábeis somarem aproximadamente 3 bilhões de reais os valores financeiros envolvidos são da ordem de 120 milhões de reais portanto não representam dano irreparável aos requerentes isto é não se encontra presente o requisito do perículo imora desta forma o pleito da apine não atende aos requisitos essenciais para o diferimento da medida cautelar como demonstrado o requerimento da apine é semelhante ao requerimento da abragel que já foi analisado julgado e negado e negado no mérito pela anel quanto ao pedido de mérito da apine para que a cce seja autorizada a deliberar após oitiva dos agentes do mercado de energia sobre a possibilidade de pagamento dos débitos pretéritos esclareço que o despacho 2354 de 16 de outubro de 2018 reconheceu que o conselho de administração da câmara de comercialização de energia elétrica pode autorizar pedidos para parcelamento de valores não pagos no mercado de curto prazo por qualquer interessado portanto o próprio pedido de mérito da apine também resta prejudicado pois já decidido pela agência eu recebi informações adicionais aqui que eu solicitei para minha assessoria apenas para esclarecer alguns aspectos com relação aos valores que serão liquidados hoje o valor acumulado de dívidas relacionados ao gsf desde 2015 atingiu na contabilização relativa a setembro como já informado o montante de 9.8 bilhões de reais a queda da liminar da apine que se refere apenas ao período de fevereiro de 2018 em diante reduziu esse montante em 2.29 bilhões a queda da liminar da eletrobras referente as usinas do proinfa reduz esse montante em 713 milhões de reais portanto o montante total da dívida será reduzido em 3 bilhões destaco que a queda da liminar reduziu o montante da dívida em 2.29 bilhões no entanto como os associados da apine figuram também como credores no mercado de curto prazo o encontro de contas resultará no pagamento por esses associados como já informado em valores da ordem de 120 milhões quanto a queda da liminar da eletrobras referente às usinas do proinfa vale o mesmo raciocínio o montante da dívida foi dividido reduzido em 713 milhões mas devido ao encontro de contas eletrobras terá que pagar 315 milhões de reais passo então a leitura do dispositivo diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 005726 de 2018 voto por conhecer e negar a medida cautelar solicitada pela PIN para a ANEL suspender em favor dos associados participantes da ação judicial em referência na sequência também conhecer e negar a cobrança de quaisquer débitos exigência de aporte de garantias financeiras imposição de quaisquer penalidades associadas aos valores pretéritos referentes ao ajuste do MRE e por fim no mérito declarar a perda de objeto do pedido para que a CCE seja autorizada deliberar após oitiva dos agentes de mercado de energia sobre a possibilidade de parcelamento do pagamento dos débitos pretéritos é o voto em discussão bom não entendo que o diretor relator abordou de forma bem robusta todos os pontos não teria nenhum adicional técnico sobre a decisão queria apenas parabenizar pela rápida decisão a superintendência também pela discussão do processo e a procuradoria pela atuação ao longo de todo o dia de ontem acho que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar com relação ao que a gente observa nessa escalada de tentar imputar a agência o ato da demora e usando subterfúgios que às vezes ele extrapola a lealdade processual e aproveitei aqui enquanto o nosso nobre diretor vai escrever alguma coisa que às vezes a gente no calor da emoção falar então é melhor a gente dar uma lida e aí eu trago aqui o ensinamento do nosso mestre Rui Barbosa pouca importância dão em geral os nossos publicistas as questões de princípios mas os princípios são tudo os interesses materiais da nação movem-se de redor deles ou por melhor dizermos dentro deles a assertiva do nosso ilustre mestre Rui Barbosa é materializada no código do processo civil expressamente no que diz que todos que de alguma forma participam do processo tem o dever de atuar com lealdade processual importantíssimo ressaltar que o mencionado princípio impõe a atuação moral e prova daqueles que atuam no feito a fim de que este possa atingir o seu objetivo primordial a bem do interesse público trago ainda a reflexão e o aprimoramento do debate o ensinamento do ilustre mestre Rui Barbosa que diz Estado e sociedade apresentam-se profundamente empenhados em que o processo seja eficaz reto prestigiado e útil então a gente observa nobres diretores e o doutor Sandoval bem coloca nós tivemos um caso recente em que num período de menos de meio dia nós tivemos agência sendo imputada no judiciário como omissiva de decisão agora a gente enxerga um ataque a direção geral da casa ao ponto de um dia procurador um dia e todos sabem o rito da agência todos sabem a dinâmica processual da agência mesmo no rito administrativo e logo essa casa que tem se mostrado aberta ao diálogo e na busca de encontrar uma solução apresentando propostas recebendo propostas o que a gente observa aqui é a utilização de um subterfúgio no sentido de dizer o regulador não é capaz de analisar em tempo hábil e a fumaça do bom direito e o perigo da demora estão aí então a gente tem que ter uma reflexão e aí é uma o diálogo que a agência sempre coloca para os agentes e nos causa uma tristeza muito grande a não reciprocidade dos agentes a missão do regulador é dar equilíbrio para o sistema não é para ser utilizado como subterfúgio para conseguir medidas que alcançam interesses privados a gente observa hoje uma medida que lá atrás foi permitida a todos isonomia para todos os agentes que estavam na mesma condição e aí um grupo não aceita recorre ao judiciário consegue um eliminar o mesmo grupo consegue obter êxito ao longo de um tempo e na medida que perde o feito perde aquele direito pretendido que ainda está em sede de cautelar aí ele recorre uma medida alegando isonomia a todos quando a ele foi dado o mesmo direito que todos tiveram lá atrás onde a agência naquele momento inaugura também a ideia de diálogo conciliação resolução dos problemas nosso diretor geral em todas as entrevistas coloca aqui é a casa de resoluções de problemas técnicos e a gente não está falando de uma questão jurídica para se socorrer ao judiciário utilizando às vezes o desconhecimento técnico por parte do judiciário impondo o judiciário o medo impondo o medo da falência impondo o medo da subsistência impondo o medo e que por outra hora em reuniões coloca-se que já há previsão de orçamento há provisões no sentido do pagamento dessas rúbricas e me assusta e algo que a procuradoria tem enfrentado nosso ex-procurador-geral doutor Escalante tem sempre colocado nas suas palavras o periculo e mora nos parece invertido porque a busca de um direito para um grupo privado restrito fere todo o mercado que participa de um sistema de regras claras então não me parece a meu ver nem muito menos lealdade processual com a agência ao colocar um ato omissível do diretor-geral da agência por um prazo de um dia como também não vejo no prazo de meio dia e me parece também uma falta de lealdade com os agentes que a soma do todo é que dá esse equilíbrio para o sistema e dá esse equilíbrio para o mercado então e aqui louvando a atitude do colegiado no qual vem buscando o diálogo em torno desse tema em buscar uma solução uma solução efetiva uma solução que a gente sabe nem todo mundo não tem só ganha-ganha ganha um perde o outro todo mundo tem que ter o ganha-ganha mas a gente observa que algumas associações alguns grupos privados permeiam caminhos no sentido de obter uma fuga no sentido de obter uma brecha jurídica e aqui eu quero deixar bem claro até pela minha formação o direito socorre a todos o único questionamento que a gente coloca aqui em pauta é a forma de buscar esse direito e um princípiozinho eu poderia destacar vários princípios o princípio doutor André da lealdade processual que não me parece ter sido respeitado pelas partes nesses dois casos que vieram aqui ao colegiado e que a gente e que as palavras do outro procurador são extremamente assertivas a gente tem que buscar um caminho no sentido de evitar que o judiciário caia né seja imposto ao judiciário uma responsabilidade que não é dele e são essas minhas palavras doutor André Peptoni e de antemão já adianto aqui a não consigo enxergar perículo imora não consigo enxergar nem de longe a fomaça do bom direito e aqui já adianto o meu entendimento juntamente com o nobre relator a qual parabenizo uma pela agilidade e pela responsabilidade que ele teve com o mercado porque desde o dia do relato procurou de forma eficaz que essa extraordinária fosse aberta tendo em vista a questão da data da liquidação parabenizar o doutor Sandoval e essas são as minhas palavras doutor Efraim externo aqui e o parabenizo pela lucidez de suas reflexões parabéns está impecável me associo integralmente ao texto proferido por vossa senhoria cumprimento o seu relator também doutor Sandoval que em tão pouco tempo produziu um voto muito exaustivo muito profundo onde perpassou todos os pontos que considero e reputo relevantes que poderiam ser trazidos a essa discussão ficou muito muito bom voto que complementado e agregado as reflexões do diretor Efraim eu acho que externa de maneira magnânime a posição da agência nacional de energia elétrica a gente está fazendo um esforço estamos inaugurando o que temos dito um novo momento um reposicionamento da agência no mercado porém algumas associações parecem que não identificaram essa nova postura da agência ainda age presas ao passado e a gente aqui preza e pactua e vai ser sempre o nosso norte buscar a lealdade nas transações com o mercado o equilíbrio o que o doutor Efraim colocou a gente tem a expectativa também que os agentes em grande medida representados por suas associações atuem com lealdade processual e nós vamos preservar e buscar as boas práticas de conduta comportamental é isso que baliza uma relação robusta uma relação que pode-se então agregar valor para que a gente avance com o setor elétrico nacional postura como essa de entrar no judiciário na véspera do feriado desfinados alegar que a agência está com desídia não se manifestou isso não é adequado isso não é isso que se espera dos agentes e dos agentes que se reúnem por meio de uma associação a gente está aqui com todo entusiasmo com uma agência que disposta a trabalhar atuando de maneira séria de maneira equilibrada buscando essa articulação esse diálogo com o mercado e estamos avançando bastante e eu diria não só com o mercado estamos também atuando com o governo federal que faz que esse é o papel do anel esse é o papel de um órgão de estado onde lança a regulação onde lança as balizas fundamentais para a regulação do setor elétrico para trazer equilíbrio para trazer um ambiente comercial saudável e a gente observa o sucesso disso nos resultados do leilão de transmissão recente dia 20 agora vamos realizar um novo leilão com a expectativa de 13 bilhões mais de 13 bilhões de investimento tivemos o êxito na licitação das distribuidoras do grupo eletrobras eram empresas em dificuldade financeira que tinham seus desafios na prestação do serviço adequado e observamos o mercado respondendo ao aceno do leilão com grupos privados vencendo a licitação e eu só posso reputar o êxito e o sucesso disso devido ao fato de termos um regulador por trás dessas transações com regras claras um regulador que preza pela estabilidade regulatória um regulador que preza pela devida e correta aplicação das leis não retroagindo decisões então com essa postura a gente cria esse ambiente saudável sustentável equilibrado com remuneração adequada para aqueles que querem investir e traz e mostra o mercado brasileiro atrativo a investidores estrangeiros no último leilão de transmissão que realizamos no primeiro semestre desse ano tinham mais de oito países competindo por ativos aqui no setor elétrico brasileiro então vamos buscar uma relação pautada pela lealdade processual e pautada pelas boas práticas de condutas comportamentais para a gente criar um relacionamento sólido em prol sobretudo da população brasileira que está tão castigada com esse cenário de tarifa elevada em que vivemos buscar as boas práticas buscar privilegiar a competição buscar criar ambiente saudável para que a competição se desenvolva para que isso elimine custo para que isso se reflita em última instância em modicidade tarifária e traga benefício para todos os consumidores de energia do Brasil é essa pauta que a gente quer construir mas para construir essa pauta a gente precisa também de interagir com os agentes do setor com as empresas e com as associações que os bens representam tivemos aqui uma manifestação de uma associação hoje a Bracel que estamos numa linha de diálogo muito avançada estamos discutindo um pleito que eu diria histórico da associação que é a abertura do mercado essas tratativas estão de maneira avançada aqui na agência estão de maneiras avançadas encaminhadas dentro do governo do Ministério de Minas e Energia e estamos adotando as boas práticas regulatórias a agência participando também com o governo já tivemos reuniões no Ministério nesse sentido que em breve poderemos então avançar no sentido de começar a reduzir o nível de tensão para que se aumente de robustez ao mercado livre e estamos atuando de uma maneira que eu reputo saudável a associação traz seus pleitos a agência faz suas reflexões a associação tem seus técnicos tem seus consultores e a gente privilegia um debate técnico que agrega não somente valor ao regulador ao poder concedente por meio do Ministério mas sobretudo também a associação pela forma como atua e a associação hoje que fez o pedido de iluminar sequer como bem pontuou o nosso procurador se fez presente aqui para defender a sua manifestação em sustentação oral sentimos falta da associação aqui na sustentação oral bom dito isso também gostaria de ressaltar e parabenizar a procuradoria da ANEL ou seja nós estamos atuando de maneira diligente nós estamos despastando em juízo nós estamos peticionando essa foi uma conversa que a diretoria teve com os procuradores que bem compreenderam o espírito então assim agora com a chegada de Luiz Eduardo robustecer essa atuação de atuar de maneira diligente no judiciário ou seja a agência ela não não está inerte aos episódios que acontecem no judiciário e a nossa postura vai ser se fazer cada vez mais presente buscar esclarecer porque como pontuou diretor Efraim isso é uma matéria árida ao judiciário e muitas vezes o judiciário com sensibilidade de causar danos por desconhecimento das práticas concede a eliminar e o diretor Sandoval apresentou dados importantes ou seja quando se fala em 8,9 8 bi a ser liquidado que está parado isso impressiona e num primeiro momento com a derrubada da eliminar se tira a prática 3 bi passa-se uma conta de 3 bi para o mercado mas veja tem que se fazer não dá pra se parar por aí a informação a gente tem que fazer avançar e promover a análise do todo desse 3 bilhões tem créditos e tem débito então os agentes da APINE foi passada uma conta de 2,29 bilhões de reais só que desse valor é débito mas tem crédito de tal sorte que o saldo remanescente conforme está colocado no voto do relator o saldo remanescente é algo em torno de 120 milhões de reais então não posso lançar um número de uma conta de pagar de 2,29 bi quando na realidade esse número é 120 milhões então é por isso que se faz presente se faz importante a atuação diligente da ANEL no judiciário para levar essa informação que de fato foi apresentada uma conta de 2,9 bi de débito mas tem crédito de 2,1 bi essa informação tem que ser levada em conta para que se chegue a apresentação da fatura de 120 milhões que é algo que no mercado não traz transtorno perturbação nenhum para permitir a edição de um de um eliminar e o juiz então fruto da diligente atuação do governo federal por meio da advocacia geral da união e por meio de sua procuradoria federal aqui na ANEL o cumprimento o juiz federal Cleberson José da Rocha que exarou uma decisão muito lúcida e fez boas reflexões em sua decisão o qual recomendo a todos que façam a leitura da decisão do mandato de segurança bem eu apenas só agradecer aqui realmente a fala do diretor Efraim gostei muito do tema do item lealdade processual coincidentemente os dois processos o processo que foi citado anteriormente e esse foram tratados pela minha relatoria e realmente me causou espécie essa forma de atuar estou na diretoria há pouco tempo a não ser se isso é uma isso é comum peço até o procurador que realmente faça uma avaliação mas um escrutínio melhor sobre isso para que identifiquemos de fato se isso está ocorrendo para que possamos tomar medidas como já foi falado antes da reunião pública esclarecer o poder judiciário melhor qual é a forma de atuação da agência pontuar casos como esse para deixar realmente o poder judiciário precavido de meias de meias de meias verdades ou seja o fato não é colocado como na sua plenitude então muito obrigado pelas reflexões acho que elas foram bastante importantes e também fazer referência a fala do diretor geral que dentro de um contexto mais amplo colocou a forma que nós estamos querendo atuar no mercado nós queremos atuar com diálogo temos vários encontros que estamos fazendo mostrando a nossa disposição a nossa predisposição para encontrar soluções interagindo com as associações interagindo com o poder legislativo em alguma medida com o governo e internamente com as nossas unidades na ANEL atuamos nesse caso de forma muito coesa muito rápida muito diligente quando o processo foi sorteado imediatamente a área responsável pelo processo nos procurou imediatamente procurei os diretores de ciência ao caso e também imediatamente decidimos pela realização de reunião extraordinária veja extraordinária porque temos um rito fizemos exatamente para mostrar reafirmar nossa posição usamos o expediente da reunião extraordinária mas como bem pontuado pelo diretor Efraim esse processo teria que ser em um rito normal ser inscrito na reunião da próxima semana mas para não se usar esse argumento esse subterfúgio para eventualmente buscar êxito na ação judicial decidimos fazer a reunião extraordinária então muito obrigado pelos comentários e essas são as minhas as minhas argumentações em votação acompanha o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e negar a medida cautelar solicitada pela PIN para ANEL suspender em favor dos associados participantes da ação judicial 0034 944 23 2015 401 3400 DF a cobrança de quaisquer débitos a exigência de aporte garantia financeira e a imposição de qualquer penalidade associada aos valores pretéritos referentes ao ajuste do MRE e no mérito declarar a perda de objeto do pedido para que a CCE seja autorizada a deliberar após oitiva dos agentes do mercado de energia sobre a possibilidade de parcelamento do pagamento dos débitos pretéritos bom esse era o último o único processo inscrito na pauta portanto declaro encerrada a sexta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2018 bom dia a todos e ir a bairro em o a a E aí E aí